Música Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês aqui ó Bora na continuidade do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina E ó, uma aula importante mais para a revisão do que para uma questão sobre o Estatuto em si Por quê? Porque a gente vai falar a respeito de acumulação remunerada de cargos públicos Mas peraí professor, em regra não pode ocorrer a acumulação remunerada de cargos públicos Exatamente, artigo 37, inciso 16 da CF 88 Em regra, não há, não pode ocorrer acumulação remunerada de cargos públicos Porém, existem três situações, havendo compatibilidade de horários, que você pode acumular Dois cargos de professor, a linha A do inciso 16 Um cargo de professor com outro técnico ou científico, a linha B E dois cargos ou empregos na área da saúde em profissões devidamente regulamentadas Você já cansou de estudar o 37, inciso 16 Lembrando que se estende também a proibição As empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações Enfim, a administração indireta Tá, professor, mas por que você está fazendo essa revisão do 37, inciso 16 da CF 88? Ora, porque o Estatuto dos Servidores Públicos Assim como qualquer outro Estatuto, vai falar a respeito da acumulação Eu estou no título 5 dos deveres dos servidores públicos civis de Santa Catarina E agora a gente vai estudar a acumulação Então o ponto de partida seu aqui é sempre estudar e relembrar o artigo 37, inciso 16 Mais o artigo 37, inciso 17 Show de bola? Show Artigo 128 Verificada acumulação proibida Como assim, professor? Ora, em desacordo Eu tenho uma acumulação em desacordo com as regras da CF 88 De cargos, funções ou empregos Em processo sumário Provada boa fé Sempre fica de olho nisso aqui Principalmente em prova da FGV Na historinha lá que a FGV, por exemplo, vai contar O servidor acumulou de má fé ou de boa fé? Vai ter essa informação Porque se acumular de boa fé Você tem que lembrar do caput aqui do artigo 128 Provada a boa fé O servidor será obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 dias Ok? Então, ó Optou? Tá tudo certo Tá resolvido Por quê? Porque foi uma acumulação de boa fé E não de má fé Professor, nos outros estatutos, em regra, é a mesma coisa Exatamente, tá? Essa regra, ela é padrão Nos estatutos de servidores públicos Brasil afora Tá? Então, aqui, ó Verificada a acumulação proibida de cargos, funções ou empregos E em processo sumário Provada a boa fé O funcionário será obrigado a optar por um dos cargos No prazo de 15 dias Decorrido o prazo deste artigo Sem que o funcionário manifeste a sua opção Ou caracterizada a má fé Então, percebam que são duas condições, ó Primeira condição muito comum de prova Ah, professor No enunciado da questão Tava lá, ó O servidor agindo de má fé Acumulando de má fé Ou então, ó Ele nesse prazo de 15 dias Em que ele tinha que optar por um dos cargos Ele não faz nada Ou seja Você tem o decurso do prazo E o servidor não se manifesta Qual é a opção? Qual cargo ele quer ficar, né? O servidor ficará sujeito A sanções disciplinares cabíveis E restituirá o que houver percebido indevinamente E quais são as sanções disciplinares cabíveis, professor? Demissão Mas demissão só em um cargo? Em ambos os cargos Só que aí vai ter que ter Processo administrativo disciplinar Segurado, contraditório e ampla defesa Para ter processo Para ter respeito Ao devido processo legal Entenderam? Mas aqui, ó A consequência Caracterizada a má fé Caracterizada a ausência de opção No prazo de 15 dias, tá? Eu tenho justamente A demissão aqui, ó Então são as sanções disciplinares ali O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada Nem participar de mais de um órgão de liberação coletiva Sabe como membro nato, né? Ou quando não perceber remuneração Se é sem remuneração, tudo bem E se ele for membro nato, aí não tem como Vamos supor que um determinado regimento O coloque Em razão dele ter uma determinada condição Como membro nato De diversas comissões De mais de uma comissão Aí não tem como Se ele é membro nato Se ele, né? Vamos supor que seja uma questão de antiguidade E em razão da antiguidade Ele faz parte daquele órgão Ele não tá justamente Descumprindo o estatuto Aqui no artigo 129, ok? Mas, ó Via de regra, né? O funcionário não poderá exercer Mais de uma função gratificada Nem participar de mais de um órgão De deliberação coletiva Salvo como membro nato Ou quando não perceber remuneração Ó, via de regra Vocês vão perceber aí Pelas questões de concursos anteriores, tá? O examinador gosta muito aqui, ó É do artigo 128 do estatuto Parágrafo único do 129 A substituição eventual De ocupante de cargo em comissão Ou de função gratificada por funcionário Que já seja titular de cargo em comissão Ou de função gratificada Acarretará o afastamento do exercício Desse cargo ou função Você tá substituindo Alguém que ocupa um cargo em comissão Mas você já ocupa um cargo em comissão Ou já recebe uma função gratificada Em razão de chefia Direção ou assessoramento Você fica nos dois? Exercendo o conjunto de atribuições E responsabilidade dos dois E recebendo ali, né? Os dois, as duas gratificações, por exemplo Não, beleza? Então ele se afasta do originário dele E vai lá substituir, né? Então, ó Sem prejuízo da investidura Enquanto estiver efetivamente exercendo a substituição Ou seja, eu tenho um privilégio, né? Privilegia-se a substituição É isso que você tem que perceber Não constitui acumulação proibida Percepção conjunta de pensões civis ou militares Pode acontecer, né? Ele pode ser ali, né? Um pensionista no âmbito militar E aí recebe também Uma pensão Civil ali, ó Não é acumulação Proibida, tá? De pensões Com a remuneração ao salário Gente, sempre respeitando a regra do teto constitucional, né? É importante lembrar aqui, ó Que o artigo 37 Inciso 11 Ele vai ter que ser respeitado, né? Obviamente Nas situações que estão sendo colocadas aqui De pensões com proventos de disponibilidade Aposentadoria ou reforma Então recebe a pensão Mais, né? O provento proporcional em razão da disponibilidade O provento da aposentadoria Ou o provento da reforma Caso ele seja militar ali, né? De proventos Quando resultantes de cargos legalmente acumulados Você pode, obviamente, né? Receber ali os dois proventos Quanto for o caso E de proventos com remuneração ao salário Nos casos de acumulação legal Mesma coisa Sempre respeitando o teto O teto remuneratório Peraí, professor Isso meio que está implícito lá na CF88 Quando a gente estuda teto Exatamente Inclusive no parágrafo 10 Se você for no parágrafo 10 do artigo 37 Vocês vão ver que no fundo, no fundo É ele quem manda Você pode ter essa acumulação Ela não é considerada ilegal Muito menos inconstitucional Agora, o que você precisa observar É o teto remuneratório O respeito ao respectivo teto remuneratório Mas está aí o artigo 130 Falando Ah, professor Isso está num formatinho já De uma questão de múltipla escolha Sim Só que, sinceramente Pela própria CF88 Você já conseguiria responder Mas eu vou marcar aqui Justamente porque ela tende a chamar A atenção do examinador Beleza? Com isso aí, finalizamos Finalizamos essa parte da acumulação Artigo 128, 129 e 130 Daqui a pouquinho Professor volta para a gente falar de Responsabilidades As responsabilidades no âmbito do Estatuto Dos Servidores Públicos Civis De Santa Catarina Vamos que vamos O professor já está finalmente aqui do Estatuto E depois do Estatuto Os códigos E depois o Regimento Interno Do TJSC Para a gente encerrar Toda essa parte referente A área administrativa Servidores Estatuto dos Servidores No âmbito do Estado E também Para você que está se preparando Para TJSC, por exemplo As normas do TJ Já já o professor Chega nessas normas também Valeu demais Obrigado E até o nosso próximo encontro Dando continuidade ao Estatuto Dos Servidores Públicos Civis De Santa Catarina Dando continuidade ao Estatuto De Santa Catarina Dando continuidade ao Estatuto